Música Em São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Vitória, Jean sofre pênalti. E Luiz Fabiano marca, São Paulo 1 a 0. Um minuto depois ele faz mais um, recebe de grafite e faz 2 a 0. Cobrança de falta. Rogério Ceni divide com vários jogadores, a bola sobra para a albina. São Paulo 2, o novo vice-líder, Vitória 1. Música